8 minutos do primeiro tempo, Pedro Ken com ótima visão de jogo deixou o Marquinhos livre e ele se livrou do goleiro também para fazer 1x0 vitória. No segundo tempo, o rubro negro baiano precisou de apenas 4 minutos para ampliar o placar. Pedro Ken sofreu falta, foi esperto, cobrou rapidinho e achou o Nino Paraíba. Ele mandou a bomba a um golaço, 2x0. 15 minutos, nova falta a favor do Vitória, Marquinhos na cobrança. A bola foi na cabeça de Vitor Ramos, o zagueiro artilheiro. É o quarto gol dele no campeonato. Vitória, 3x0. A defesa vacilou e o Asa chegou, cobrança descanteia o bola rebatida e voltou novamente. No cruzamento, Lúcio Maranhão recebeu sozinho para cabecear, 3x1. 3 minutos depois, novo vacilo e Jacaré recebeu na área, 3x2. Ficou assim mesmo.